O sonho de todo jogador de futebol, exceto os europeus que não estão nem aí cara, eles não ligam realmente para Libertadores. Chegar a uma final de Libertadores da América e buscar o tão cobiçado e difícil título da América. Vários times sul-americanos começaram essa disputa, foram aos poucos deixando seus espaços e hoje estamos entre apenas dois, um, o do NT7, o Nacional do Uruguai, o outro, o Flamengo, que nos eliminou na última Libertadores da América. O sonho desse moleque pode se tornar realidade hoje, vencer uma Copa Libertadores da América. Será que ele consegue? E aí, molecada, estamos aí de volta com mais um quê? Um vídeo, um vídeo mega especial do quê? Do NT7 fazendo o quê? Jogando futebol, pra quê? Pra conquistar um título, que título? A Libertadores da América. Vamos jogar com o Flamengo, jogo único. Depois, cara, tem o último jogo também do Campeonato Uruguaio. Esse campeonato que tá aqui, papai, guardado no meu coração e no coração de você, que provavelmente ou certamente nunca havia visto um rumo a estrelato no Uruguai e teve o carinho e atenção de ver, curtir e assistir até agora. É a decisão do Clausura. Depois, não sei o que acontece. A gente venceu o Apertura. E não sei se vai dar título ou se a gente vai ter que jogar um mata-mata, porque na vida real tem sim um mata-mata. Porém, aqui no PES parece que não. Vamos ver, vamos descobrir tudo hoje. Mas agora, foco total e bora buscar essa chuteira especial pra grande final da Libertadores da América. Chuteirinha escolhida, cara. Essa da Nike que representa as cores do nosso Brasil. Mesmo jogando no Nacional, ainda somos brasileiros e queremos bater em um time brasileiro. Vamos lá pro jogo NT7 e se tu curte essa série, mano, eu tô ligado que tu curte. Senão eu não tava assistindo. Mas se você é novo por aqui e tá conhecendo agora, se inscreve. 150 mil inscritos. Ah, mano. Já temos aqui a placa de 100. O YouTube não fez a de 150. Mas a gente vai chegar, mano. Vocês são feras demais. E, cara, deixa o like se tá amando. 1.500 pra ter vídeo amanhã nessa maratona frenética. Agora, vou parar de falar e vamos pro que interessa. Tá aí o NT7 já focadaço, mano. Conversando com os jogadores e espero que não tá falando mal do colega. Porque, mano, dá um clima bem ruim. Elenco tá naquele esquema, papai. Time com o campo de volta. Ele foi poupado no último jogo do Uruguaio. Estamos aqui com o NT7 ao lado, cara. Que trio ofensivo do Flamengo. De Arrascaeta, Pedro, Gabigol. E tem até o Luanzinho, cara. São quatro atacantes. Eles estão menosprezando o nosso futebol. A gente vai mostrar em campo que vamos dar o troco. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E que clima, cara! Tá o NT7 cumprimentando o Gabigol e tá aí a nossa, mano. A nossa querida e tão sonhada Taça da Libertadores da América. O jogo, cara, é onde a gente não queria estar, né, mano? Mas fazer o quê? A gente vai jogar aqui e vamos pra cima do Flamengo. E a charada do episódio de hoje não é de futebol pra dar uma relevada. Mano, o que é, o que é dessa vez? O que é, o que é, que é feito de água, mas quando é jogado nela, morre. Pires da Mota. Você tá achando o quê, Pires? Vamos tocar aí na ponta. Já passamos, já passamos. Pé de frente, pé de frente. Vai, vai. Mano, eu saí do impedimento. Não tem, não tem. Na trave! Uma bomba na trave e a gente saiu do impedimento na hora exata, mano. E já mostramos pro Flamengo que não estamos de brincadeira. Tá aí, moleque. Olha a tabelinha, sobrou a NT7 e botou na frente. César de novo. Que jogo, mano. Começamos quente aí no Maraca. Duas finalizações pra cima deles. Não tem caô a NT7. Quem sabe aí nessa bola aérea. Todo mundo ligado. Gabigol marcando o monstro. Bola vem no primeiro pau. Subiu. Passou. Faltou. Gol do Nacional. Zunino. É o nome do menino. 1 a 0 cobrança. Top, cara. A gente voou nela. Passamos direto. Mas sobrou com o Camisa 17. O Flamengo vai pra cima e vai deixar muito espaço. Eu espero pro nosso contra-ataque. E aí o passe no Pedro. Olha o perigo dentro da área. Pediu pênalti. Juizão tá dando escanteio, mano. É escanteio pro Flamengo. Dê a rascaeta na cobrança. Maracalotado. 22 minutos. Bola na área. Subiu. A defesa sobrou. Afasta. E vamos lá, cara. Puxa esse contra-ataque. O campo tá com ela. NT7 vem se aproximando. Deixa eles tocarem. Vamos pedir agora. Lançamento. Bota pra correr, moleque. Bota pra correr. NT7 limpa essa jogada. Nossa, viado. Ia ser pra bater de canhota. Ainda tem o Nacional. Levantamento pra ninguém. Bola com o Lucas Perri. E não o César, como eu tava dizendo. Segundo tempo já rolando aí o Pedro com o Gabigol. Salvou. Salvou o nosso goleirão. O Flamengo começa a segunda etapa do jeito que tem que fazer mesmo, né, cara? Pressionar porque eles estão perdendo o título. E a gente vai aproveitar pra ter um contra-ataque e não vacilar nesse jogo. Preparado aí no escanteio. Dê a rascaeta. Vamos marcar aqui o Rafinha, cara. Tá mais próximo. Bola vem com curva, vem fechando. Gol do Flamengo Pires da Mota. Empata a decisão da Liberta aos 4 minutos do segundo tempo. Escanteio do Dê a rascaeta. Ele subiu livre. Tocou no travessão aí na rede. Caraca, mano. E agora? Empate. Empate com o Flamengo. O jogo vai pegar ainda mais fogo. Vamos lá, cara. NT. Ameaça o drible e cai a falta no moleque. Ih, cara. Ficou bolado, hein, o Gustavo. Gustavo ainda ficou pistola. Vem cobrança ali, cara. Ele vai mandar na área. O Gustavo, quem marca aí, não tem condição da gente correr pro alto, né, cara? É só escorar essa de cabeça. Volta de novo. Tamo livre. Manda essa, manda. Vai lá, NT. Pra marcação chegar junto. Vamos lá, moleque. Vamos lá. Vamos lá, NT. Já gira. Já bota ela. Não, cara. Não. A gente tá tentando passagem pra chegar. Vamos no carrinho. O toque de lado. Na pressão da saída de bola do Flamengo não deu certo. Felipe Luiz, Gerson, protege e balão pra frente. Vamos lá. Escolha de cabeça pro pai. Vamos que vamos, vamos que vamos. Abre essa jogada que pode ser agora. É agora ou nunca. NT pediu, recebeu. Marcação chegou. Limpou. Vai pro giro pra tentar o short. Mano, eles marcou pra caramba. Não tinha condição de bater ali. Aí vem mais uma, cara. Agora, NT, matou na caixa. Marcação do Rafinha não chegou pra gente tentar o chapéu. Então vai tocando. NT passou livre. Recebe. Vai, vai, vai. Explode no Gustavo. Salva a Gustavo Henrique na batida do NT7. Vai ficando mais dramático essa final. Vem bola ali. Ele que tá marcando. Vamos sair fora. Vai, mano. Vai na boa. Manda, manda, manda. No segundo pau. Quem é que sobe? Ninguém. A sobra é nossa ainda. NT pede ela. Vamos lá, NT7. Capricha nessa bomba. Desviou o escanteio. Eu quase quebrei o microfone. Nessa altura do jogo, todos os times, mano, estão 100% no ataque com os zagueiros. Olha onde tá o Léo Pereira. Tocou no Gabigol. Bateu. Salvou de novo o nosso goleirão. Mais um milagre, cara. E olha a jogada do Flamengo. Começou com o goleiro deles. Lucas Perri mandou. Pedro escorou. E o Léo Pereira tocou pro Gustavo. Gol, não. Gabigol, cara. Gol de empate do Flamengo. Saiu em cobrança de escanteio. E, cara, tem mais uma. Dessa vez é curta. Felipe Luiz botou na área. Eu e minha boca grande. Eu e minha boca enorme. O Flamengo vira a final da Libertadores com o zagueiro Léo Pereira. Escoraram, mano. Bola na frente, aliás. Vamos lá, NT. Hum, mano, o campo. Rolou. Tamo correndo. Cruza, cruza, cruza. Bate pro gol. Explodiu. Defendeu. Defendeu o Lucas Perri. Bola explodiu no zagueiro. E o goleiro tava ligado no lance. Ainda com o Flamengo. Com o Nacional. Vamos lá, cara. Bola rolada. Vai. Abre essa na ponta. Vamos lá, meu time. Vamos na passagem. Na passagem, NT. Hum, Gustavo Henrique. Tem jogo, hein, mano. Tem jogo no Maracanã. É bola ali. NT7 tá livre. Vamos pedir. Essa abertura é top. Essa abertura é top. Chegou livre. Chegou livre. Bateu pro gol. 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 Nacional, NT7. Orgulho desse moleque. Orgulho desse garoto. Surgiu na base do Atlético Goianiense. Brilhou no futebol uruguaio. E agora tá na final da Libertadores com o Maracanã lotado de flamenguistas. Empata o jogo na decisão. Esse é o meu garoto. O campo. O NT7 tem jogadores passando. Bolão, cara. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Mandou na ponta agora. Vai, 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 vai. Bateu pro gol pra fora. Ele demorou pra cruzar, mano. Era a bola mais forte pra trás. A gente teve que atacar ela antes do zagueiro. Se liga no lance. O Gustavo Henrique ia tirar essa. A gente teve que atacar pra finalizar. Aí já tava com o corpo. Pô, mano. Muito fora de posição. Aí bate o tiro de meta, goleirão. Vai brigando pelo alto. Esse é o Thiago Maia. Vamos chegar junto, cara. O jogo vai acabando. O Flamengo vai pro ataque. Vai não. Vai não, defesa. Vamos buscar essa. Tira, tira, tira. Tira daí. Vamos, vamos. Mais um ataque. Vai lá, meu time. Bola no campo. Não. NT tirou. Abriu jogada na ponta esquerda. Vai correndo. Ganha do Thiago Maia. Estamos na passagem. Último fôlego do garoto. No ré. Na reta final. Rolou pro meio. Acabou. Acabou. Solta o som. DJ. DJ. Gol. Do nacional do Uruguai. Vira, vira, virou na final da Libertadores. NT7 empata. NT7 dá assistência da virada. É gol do nacional, mano. Acreditamos. A gente foi tomar essa bola lá na direita. Corremos pra esquerda. E a dupla sensação dessa temporada, cara. NT7, o campo. Do garoto pro Ocampo Camisa, número 26. Viramos nos acréscimos. Que jogo lindo. Que jogo lindo. Faltando aí três minutos pro fim. Juiz prometeu até 51, 6 minutos de acréscimo. E o nacional pega mais um. Vamos lá. No último fôlego. Ainda tem mais um. Ainda tem mais um. NT7 prepara. Vem a bomba. Bateu. Explodiu. Na defesa. E sobra com o Perrinha. Manda pro meio. Acabou. É campeão da Libertadores. E chupa Flamengo. Demos o troco. É campeão da Libertadores. I see you, yeah, I see you go down, yeah, I see you go down. I see you, yeah, I see you go down, yeah, I see you go down. And I know you keep asking me, flames and fire. I know you are the movie, it's just fire. I see you go down, yeah, 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 I see you go down, yeah. Aí a saca da Libertadores dando 3 do NT7, mano. E o moleque foi o melhor da final 7 e meio Fez o décimo terceiro gol na Libertadores Se isolou na artilharia E, mano, por mais uma assistência A gente não assumia a liderança de assistências Isso que o primeiro gol não foi dele, mano Senão a gente poderia ter assumido Vamos lá, mano Anunciado o prêmio de melhor jogador do mundo Deve ser o Messi É o Messi, é o Messi, cara É, por uma assistência A gente não assumiu a liderança da Liberta O Vitor Cantigio do Corinthians ficou com 6 Mas a artilharia não teve pra ninguém, cara 13 gols marcados BH e Gabigol com 7 Ficaram em segundo Que temporada o moleque fez Mas ainda tem mais Agora tem mais Tem um mundial de clubes antes dele Tem a decisão, meu chapa A decisão do campeonato uruguaio E já saiu o nosso adversário aí Das semifinais do Mundial de Clubes Caraca, hein, véi Caraca, hein, viado NT7 recebendo aí Pelo menos uma suposta oferta Do Borussia Dortmund Da Alemanha Pelo menos é o que os boatos estão dizendo Olha só NT7 do Nacional fez os seguintes comentários Em resposta aos boatos de sua ida para o Borussia Dortmund Ouvir falar de boatos sobre uma oferta pra mim Me sinto lisonjeado Se for verdade Mas é claro que a gente tá cumprindo aí o contrato Com o Atlético Goianiense Moleque, tá emprestado, cara O Nacional aí, mano É o time que a gente foi emprestado E vamos pra essa final De campeonato uruguaio Do torneio Clausura A gente tem que ser Tem que vencer o jogo de qualquer forma E secar o Penharol O Penharol não pode vencer sua partida Pra gente conquistar o título Já ganhamos o Apertura E vamos pra cima do Clausura Pra gente fechar esse campeonato uruguaio O jogo é contra o Progresso E o NT é só sucesso Eu espero que você tenha acertado a charada de hoje Que eu perguntei O que é, o que é Que é feito de água, mano Mas quando cai nela Morre É o gelo É, uma porcaria Mas essa aí, mano Essa foi pra descontrariar Geral, bola rolando Vamos feliz a vida Enfrentar o progresso Tem balão NT sobe de cabeça Ele escora Nem subiu, né, cara Bala, moleque Vamos lá, vamos lá, NT Já limpa Vem pra tabela O toque Escapa da falta Vai pedindo Recebe Bati pro gol Mano Os caras tão bloqueando todas Tá sobrando Nacional pegar essa NT7 Quem sabe agora, mano Pode ser o gol do título Se a gente vencer E o Penharol perder Estamos campeões do campeonato uruguaio Teve falta no lance anterior E o juizão já parou Vamos ter bola na área E pode ser agora, cara Só que aí, mano É complicado Essas bolas aí não compensam muito Vamos ver se o cara toca aqui Ou a gente fica na sobra Passou por todo mundo Olha o que eu falei 40 minutos Bola na área Escoraram de cabeça NT7 tenta Volta a jogada Gonzalez, cara Vamos lá, meu time Vamos lá Quase que toma E tomou E tomou Quem é que vem junto Quem é que vem junto Vamos tocar na boa Pro Camisa 26 O campo Já devolveu lá na ponta Mano Ah, eles voltaram a jogada lá atrás E vai dar de graça Ufa, a gente está sem fôlego Mano Essa é a verdade Estamos correndo ali no sacrifício Vai acabar o torneio Clausura, mano Segundo turno Vamos dizer assim Do Campeonato Uruguaio Fim de papo Não vencemos o Clausura Mas é claro que a gente está aí Disputando o título Uruguaio, cara Já que vencemos o Apertura Não sei o que a Konami Planejou aí pra gente Mas vamos ficar ligados Não irei adiantar em nada Porque o Penharol Goleou o Rentistas 4x2 Com esse placar A gente terminou Na quarta posição Com 25 pontos O Serro Assumiu a segunda posição Tá aí o torneio Do Clausura, mano O time do Clausura É claro que a gente Não estaria ali Porque focamos 100% Na Liberta E no Intercept Foi poupado em alguns jogos E não rendeu tudo Mas o Ocampo Permaneceu nesse time Sinceramente, velho Eu não estou entendendo Como funciona esse Campeonato Uruguaio Quem foi campeão, cara? Me responde Porque a gente venceu O primeiro turno E o segundo Deu Penharol Mas a gente foi muito bem Mano, não estou entendendo Se liga Do Penharol A gente ganhou fácil, cara Abrimos aí Diferença deles De 13 pontos No primeiro turno E do Serro Abrimos de 2 pontos Porém, cara Agora, olhando No segundo turno O Serro ficou Na nossa frente 1 ponto Ou seja A gente fez mais pontos Que eles Mas não estou entendendo Quem foi campeão, cara Aparentemente, cara São dois títulos Já que a Konami Não deve ter licenciado O Campeonato Uruguaio Porque tem um torneio Que chama Intermédio, cara Que é entre esses dois E pegam os 16 times E colocam 8 em cada grupo E não aconteceu isso De fato, cara A gente e o Penharol Os dois times Foram campeões Deve ser isso, né, cara Porque cada um Venceu Um venceu a apertura E o outro O clausura Mas deixa pra lá Vamos fazer nossa estreia Mano No Mundial de Clube Só mostrando que o nosso adversário Possível adversário da final Caso a gente avance É claro É o Paris Saint-Germain Que vai enfrentar o Uau Ali A gente enfrenta O Uau Ali De outro nome Estranho com I E o outro O Uau Ali com Y É, mano Muita criatividade Nesses nomes O estágio do Beira Rio Vai sediar esse jogo De semifinais De Mundial, cara Eu não quero nem saber Se o time é árabe Árabe, chinês Coreano Japonês Ou da Nova Zelândia Sei lá, cara A gente vai pra cima Ele é árabe Vamos pro jogo NT7 já perde O campo já passou Esse time é frágil na defesa Já deu pra sentir, mano Eles deixam no mano a mano E fica top Bola é nossa Vai Manda por cima Vai de voleio De voleio Mano Acerta, NT Acerta, meu garoto Tem um toque Tem passagem Tem NT tocando a frente Sofreu falta Segue o lance Passou aí o nosso parceiro O campo Mais um assistente Gol do Nacional Boa, time E é pra escapar Tem espaço Já corta ela no meio Vem marcação chegando Vai, penteia Vai Vai, chama pro drible Fez a finta Segue o lance Recebe pro cruzamento Levantou O campo pra fora Ele tem que pagar No mínimo Uma janta aí pra gente Porque tamo deixando maluco Dentro da cara do gol Toda hora Tem mais uma do Nacional NT7 Passou É bola pro campo Devolve Devolve O passe Viado Quase que deu Passou perto Passou perto Tem escanteio 39 e 40 minutos Vamos sair dessa marcação dos árabes Vai pedindo Vai pedindo Sozinho Sozinho Bateu No travessão Meu irmão E me parece que o goleiro tocou nela Olha só no replay Mano Explodiu com gosto de gás E não pegou no goleiro Opa Os caras estão chegando Bateu pro gol Nosso goleiro Trabalhou Tá fácil É verdade A gente tá criando chances Mas só tá 1x0 Eu já vi muito time pequeno Ganhar de time melhor Por um detalhe Isso pode acontecer A gente tem que ficar ligado E sobrou Veio a bomba É gol Gol Olha o que eu falei Quatro minutos Do segundo tempo Estilo Flamengo Na final da Libertadores É gol do clube árabe Do Uau ali Jogada que veio pelo meio Entrosaram ali Cara Um toque rápido Na passagem E a batida seca Tocando na trave Indefensável Não Não Eu não acredito Mano Eu tava até Ajeitando o headset Pra pegar o tiro de meta Lá com o goleiro Mas não foi cara Olha o que a nossa defesa fez Saíram de forma Ridícula Entregaram Passou Caiu Camisa nova E vira o jogo Pro Uau ali 2x1 no momento O nosso time pega cara O campo tá passando Vamos tocar Vai 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 Bate Pro gol E pá Essa parada Segunda assistência Do N27 Pra espantar Essa zebra É gol do nacional Cara Não tá fácil Esse episódio Não tá fácil Mano Inacreditável Nosso time jogava as temporadas todas Sofrendo no máximo um gol pro partido Agora já tomando 3 2 do Flamengo aliás E 2 desse time Que mano Sinceramente É um time fraco Mas o nacional Não tá se encontrando em campo N27 rouba a bola Segue o lance que é nosso Não tem falta Bola tocada ali Preparou a bomba Pra fora Pra fora Aos 41 do segundo tempo A chance de ouro Cara Roubamos ela ali Na intermediária adversária Abrimos jogada Veio a tabela E o chute Mano Não pode perder Gols assim Em time 45 minutos 3 de acréscimo Vai sobrando mais uma Olha o perigo Agora complicou de vez Complicou de vez Vem o Uau ali Cruzamento Desviou Goleiro Tira Mas é escanteio Último lance Da partida É escanteio Vamos lá Cara A gente já tá bem cansado Nem a janta correr Não dá tempo Bola aqui A gente chega Vai lá NT Protege Cruzamento Veio O goleiro fica com ela Vamos pra prorrogação Nessas semifinais De Mundial de Clube Zocampo fez os dois Com as duas assistências Do Reni T7 Mano Vamos cansar pra caramba Pra enfrentar o PSG Vai ser mais complicado ainda Caso a gente passe E a gente vai passar Mano Vamos lá time Último print Último fôlego Pra buscar essa vitória E não ir pros pênaltis Uh Valeu cara Valeu Pegamos Tem lançamento ali Pro campo Uh Vamos tomar de novo Na bola Na bola NT7 Prepara Bombar E espalma O goleiro Vamos voltar Vamos pressionar Chega junto moleque Volta Afasta A zaga Quase Quase um gol Uh Olha o contra-ataque Vem de Janet Limpou jogada A zaga tira Vamos ter mais um Vamos ter mais um Bota pra correr O campo De cabeça Ele não aguenta Termina o primeiro tempo Da prorrogação Quente Quente e fervente Pra ser sincero Bora segundo tempo Sete finalizações Passamos eles Novamente Seis pro Alali Sete pro Nacional Cara Tô suando frio A gente não pode Deixar escapar Essa vaga Na final Contra o PSG E o toque Preparou Vai ficar livre Bateu pro gol Fez Ele fez Gol Do Alali Didiani Didiani Abre o placar Na prorrogação É o terceiro Do Alali Três a dois Mano Olha como tá Nossa defesa Véi Como tá Nossa defesa Temos menos Temos menos de Doze minutos Aqui Pra buscar esse empate Se não Eliminação Nas semifinais E aqui Aqui não tem reset Meu parceiro Aqui não tem reset Cara Caímos Nas semifinais Do Mundial de Clubes Menosprezei Assumo a responsabilidade Menosprezei O adversário Mas cara A defesa Não ajudou A gente jogou bem Demos duas assistências Aí pros dois gols Do Ocampo E demos algumas finalizações Durante o jogo Mas a defesa Tomou três gols Do clube árabe Que cara Tem potencial Já era mano Já era pra gente Vindo Mundial de Clubes Não cara A gente vai disputar O terceiro lugar Paris Saint Germain Meteu cinco No Auali E tá na final Meu Deus do céu Cara É por isso que é emocionante A gente não volta A gente vai pra cima Se não deu Não deu A gente vai buscar o Mundial Em uma próxima edição Mas esse mano Provavelmente Possa ter sido Nosso último jogo Com a camisa do Nacional O nosso empréstimo Acabou cara A gente vai voltar Pro Atlético Ou o Atlético Vai nos vender aí Pra outro clube Tamo junto sempre E até a próxima Má